De Gabriel Garcia Marques, Os Funerais de Mamã Grande. O comboio saiu do trepidante corredor de rochas vermelhas, penetrou nas plantações de bananeiras, simétricas e intermináveis, e o ar tornou-se úmido e não se voltou a sentir a brisa do mar. Uma fumarada sufocante entrou pela janela da carruagem. Viam-se carros de bois carregados de cachos verdes no estreito caminho paralelo à via férrea. Do outro lado, em inesperados espaços não semeados, havia escritórios com ventiladores elétricos, construções de tijolo vermelho e moradias com cadeiras e mozinhas brancas em terraços situadas entre palmeiras e roseiras cobertas de poeira. Eram onze da manhã e o calor ainda não tinha começado. É melhor levantares o vidro, disse a mulher. Vais ficar com o cabelo todo sujo de carvão. A menina tentou fazê-lo, mas a janela estava emperrada devido à furrugem. Eram os únicos passageiros da modesta carruagem de terceira classe. Como o fumo da locomotiva continuou a entrar pela janela, a menina levantou-se do banco e colocou aqui os únicos objetos que traziam. Um saco de plástico com algumas coisas para comer e um ramo de flores envolvido em papel de jornal. Sentou-se no banco fronteiro, afastada da janela, em frente da mãe. Ambas guardavam um luto rigoroso e pobre. A menina tinha doze anos e viajava pela primeira vez. A mulher parecia velha demais para ser mãe dela, por causa das veias azuis das pálpebras e do corpo pequeno, franzinho e sem formas, metido num vestido detalhado como uma sotaina. Viajava com a coluna vertebral firmemente apoiada nas costas do assento, segurando no regaço, com ambas as mãos, uma bolsa de verniz sem brilho. A mulher tinha a escrupulosa serenidade da pessoa acostumada à pobreza. O calor tinha começado ao meio-dia. O comboio parou numa estação sem povoação, a fim de se abastecer de água. Lá fora, no misterioso silêncio das plantações, a sombra tinha um aspecto limpo. Todavia, o ar fechado na carruagem cheirava a coiro por curtir. O comboio não tornou-o a acelerar. Deteve-se em duas povoações iguais, com casas de madeira pintadas de cores vivas. A mulher inclinou a cabeça e mergulhou na somnolência. A menina descalçou os sapatos e depois foi aos sanitários deitar água no ramo de flores mortas.